As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal Brincou de trampolim em cima do meu pau A partir desse momento as menina faz assim Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bruda Senta na cabeça Tá ligado não? Tá ligado não? É ele que tá no colante agora, pô As meninas de hoje em dia Elas tão fenomenal As meninas de hoje em dia Elas tão fenomenal Brincou de trampolim Em cima do meu pau Brincou de trampolim Em cima do meu pau A partir desse momento As meninas fazem assim A partir desse momento As meninas fazem assim Sim Pula, pula, pula Em cima da cabeça Senta na cabeça Pula, pula, pula Pula, pula Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Pula, pula, pula Muitos galudos Tocando tudo no culo das meninas Tenta na cabeça Segunda de cabeça